Tudo isso é assunto também aqui para o primeiro comentário de Paulo Alceu, que já está com a gente no estúdio. Paulo, boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos vocês que nos acompanham no ND Notícias. E isso também vai ter repercussões políticas, porque hoje o ex-prefeito César Júnior já se manifestou dizendo que tem que procurar o ex-prefeito Gê Loureiro. Procurei por ele. Não respondeu também. É importante ele dar uma explicação numa empresa que você acaba de descrever que vinha com problemas no Acre e eles contratam a si mesmo, além do problema ambiental, a corrupção. Diante de mais uma operação policial no combate à corrupção, eu lembrei que no ano passado, no ano passado, teve um aumento no número de prisões efetuadas pela Polícia Civil de Santa Catarina em 168%. Comparado com o ano anterior, 168%. O combate à corrupção no Estado foi intensificado com mais de 170 mandados de busca e apreensão, tendo a operação mensageiro, que a Márcia lembrou agora há pouco, como carro-chefe. E essas operações resultaram na recuperação de praticamente 7 milhões em ativos. Dinheiro desviado. Inclusive, o delegado-geral Ulisses Gabriel destacou que a produtividade da polícia está sintonizada com a participação da sociedade. Ou seja, no momento em que reverenciamos o corrupto ou tentamos justificar o crime transferindo culpas, fica difícil para os organismos de segurança, como a DEIC e a SECOR, que é a Coordenadoria Estadual de Combate à Corrupção, efetuarem seu trabalho. E mesmo assim, com todas essas operações policiais, agentes públicos continuam na prática criminosa do desvio e da vantagem a qualquer custo. Chega da nojo. E estão aí desfilando. Ocorre que o Brasil possui uma legislação criminal benevolente com o réu. Além disso, por questões político-ideológicas, estamos hoje diante de uma profusão da impunidade emoldurada por anulações judiciais. Até porque os fatos, na maioria das vezes, são incontestáveis. Está lá o dinheiro, dinheiro roubado, o benefício assumido. Mas a estratégia é de anulações formais do processo, do processo de acusação, alegando incompetência do juízo. Há uma infinidade de brechas que fortalecem o crime. E isso influencia e abre oportunidades, atraindo a atenção dos servidores e políticos mal intencionados, que acabam cometendo desvios e apostando na chicana jurídica. Que bom que o prefeito tomou uma decisão rápida. Que bom que o prefeito preservou a prefeitura, porque senão estão aí como autoridade. Tudo bem, tem o direito de se defender, que se defendam. Esse vírus está em todos os lugares. E, infelizmente, por aqui também, como está dando para ver, né? Diminuir as investigações e operações, como ocorreu no governo passado, o governo federal, ou aprofundar em descondenações, aumentam a sensação de impunidade, encorajando empresas, encorajando políticos e servidores a fraudarem, desviarem e se apropriarem de bens públicos. Ou seja, vamos continuar convivendo com operações policiais enquanto a vida segue.